Olá, olá a todos que participam do 2º Congresso Internacional Movimentos Docentes. Eu sou Nando Matheus Rocha, sou um homem branco, de cabelo e barba preta, olhos castanhos, visto uma camisa preta, ao fundo há uma parede azul, uma amarela e uma porta branca, e também um quadro com pôr do sol em tons de azul, bordô e amarelo. Ela vem apresentar o trabalho intitulado Da Infância na Natureza, a Natureza da Infância, reflexões a partir de um percurso formativo de um biólogo educador, escrito em parceria com meus orientadores, o professor Edson Schroeder e a professora Keila Zaniboni Esqueira Batista, no mestrado de Ensino de Ciências e Matemática aqui da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, em Santa Catarina, no Brasil. Esse trabalho é uma narrativa que apresenta a minha história como biólogo que atua na educação infantil. A relevância dele está na lacuna de estudos e experiências docentes nesse campo da biologia e da educação ambiental na etapa da educação infantil. Esse texto mostra a minha trajetória, que tem início na minha própria infância, e depois eu menciono algumas experiências na graduação e nas minhas primeiras atuações profissionais, que culminaram em um projeto que atualmente desenvolvo com crianças. E o final mostra que cursar uma pós-graduação é a busca por compreender quais dimensões são constitutivas para proporcionar práticas educativas com crianças na natureza, considerando implicações das suas aprendizagens e desenvolvimento, a partir de pressupostos da teoria histórico-cultural. Bom, eu iniciei na graduação em 2012, então fazem 10 anos que compõem esse relato aqui, de um início de uma experiência docente. Eu sou licenciado em Ciências Biológicas e curso mestrado no PPG-SIM da FURB. Esse artigo está estruturado em subtítulos que fazem uma analogia com uma árvore, no sentido de que se inicia por uma semente e finaliza com um fruto. E eu vou começar, e durante essa apresentação irão surgindo algumas imagens do meu trabalho, que infelizmente não poderei descrever cada uma delas, e também comentar sobre o que aconteceu naqueles momentos. Elas estão aqui para ilustrar um pouco do meu trabalho. A semente, uma infância de naturezas. A minha infância foi marcada por experiências na natureza. Mesmo morando em área urbana, eu tive muito contato em ambientes naturais, subindo em árvore, colhendo frutos, fazendo casinhas em árvores, indo para rio nadar, pescar, tomar banho, para a praia também com minha mãe, com meu irmão gêmeo, com meu pai. Essas vivências, por exemplo, relato num artigo que meu pai, quando pescava algum animal, ou encontrava algum animal muito diferente no mar, ele trazia para casa e mostrava para mim e para meu irmão. A minha mãe congelava esse animal e ela levava para a escola no retorno das férias para mostrar para toda a turma, mostrar a anatomia, o nome, como que eram aquelas estruturas, como que era aproximadamente a vida daquele animal, para crianças que não teriam acesso a esse tipo de informação, de conhecimento. Também algo que marcou minha infância, era um primo biólogo, que vinha passar o verão nas férias conosco, e a gente vivia experiências de mergulhar, de observar animais, plantas com ele. Então, tudo isso no texto escreva assim, não por acaso escolhi cursar biologia, mas como não tenho certezas, talvez a biologia tenha me escolhido. E refletindo um pouco a partir da teoria que eu estou me aprofundando, eu observo que eu escolhi biologia, não foi a vida não, porque são aspectos afetivos, sociais, psicológicos, muito complexos, que de forma geral refletem uma condição histórica e cultural. E é por isso que eu escolho biologia, e é por isso, talvez, que hoje atuo na educação, por conta disso tudo que me constitui, e que agora deixo no mundo. Bom, segunda parte, as raízes, o estudo da natureza. Então, em 2012, entrei na universidade para cursar ciências biológicas, e já fui para o programa institucional de bolsas de iniciação à docência, o PIBID, no subprojeto Interdisciplinar Educação Ambiental, onde trabalhava com alunos de diversos cursos da FURB, da licenciatura da FURB, e também pude retornar a trabalhar na escola, que eu fiz todo o meu ensino fundamental. Mas eu ainda não tinha intenções pela educação. Em 2015, migrei para um subprojeto Ciências, atuando em clube de ciências, e essa trajetória do PIBID foi muito importante para essa minha história docente, inicialmente muito pragmática, mas que também foi assinalada por uma ampla produção bibliográfica. Então, no texto, existem alguns relatos sobre isso mais especificados, mas principalmente que todo esse caminho no curso e tudo que eu participei denotam uma ampliação do repertório cultural, sobretudo no aspecto social e epistemológico, assinalando uma oportunidade de desenvolvimento humano e uma formação inicial docente mais qualificada. Então, indo para a terceira parte, o CAULE, o início da atuação profissional. Com a conclusão da graduação em 2016, eu não tinha perspectivas de atuação profissional, tentei vários editais, trabalhei com tudo que aparecia, tentei mestrado, tentei ser professor formalmente, trabalhei como técnico em alguns laboratórios da FURB e em outros projetos, mas lá em 2017, um ano depois, surge uma ideia de fazer um projeto, e aí nasce o projeto Co-Criar Ambientes Educativos. e na qual a primeira ação foi a construção de uma horta em um espaço cultural que atendia crianças, e depois surgiu o chamado para fazer uma formação com professoras na educação infantil. Trabalhar com as turmas dos anos iniciais e as crianças na educação infantil era muito desafiador, porque eu não tive essas experiências na graduação. A Ciência Biológica vai trabalhar mais com outros campos, principalmente do Ensino Fundamental II, dos anos finais para cima. Portanto, terceira parte, as folhas, o reencontro com a infância. Nesse encontro com a infância, precisei resgatar em mim uma comunicação que fazia sentido quando explorava o terreno da imaginação, da fantasia, das sensações, quando observava as cores, as formas, os cheiros e texturas. Porque trabalhar conceitos muito teóricos, nomenclaturas muito específicas e termos da biologia não fazia sentido com as crianças. Então, tive que ir me desafiando e experimentando outras formas. A quarta parte, as flores, identidade e desenvolvimento profissional. Nessa parte do trabalho, eu busco alguns autores que falam, evidenciam, por exemplo, Marinho e colaboradores, evidenciam as lacunas de estudos neste campo. Porque, de 2006 a 2021, um levantamento feito em periódicos da CAPES, foram encontrados apenas cinco artigos com ênfase no ensino de ciências, nos anos iniciais, na educação infantil. Então, nesse... em 15 anos, apenas cinco artigos. E também, um outro estudo que mostra de 457 teses e dissertações realizadas entre os anos de 1972 a 2011, na área de ensino de biologia, apenas quatro foram direcionados para a educação infantil. Então, existe essa lacuna que, embora seja desafiadora, há uma demanda pelo trabalho de ciências da natureza na educação infantil nos anos iniciais. É recente a minha identificação como biólogo educador. Eu já me apresentei, me denominei como professor de ciências, professor de ciências naturais, educador ambiental, professor autônomo, mas acho que biólogo educador sintetiza bem a minha atuação. Os frutos, a última parte, mais natureza para as infâncias. Então, eu reconheço a minha prática não como biólogo, não como ensino de biologia, nem como educador ambiental, mas sim com esse biólogo educador que tem uma preocupação em olhar para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. O projeto que eu criaram, ele foi conduzido à condição de empresa, à pé de terra educacional, que promove eventos de educação ambiental. A minha mãe continua presente, me ajudando, às vezes, a preparar algumas atividades, a procurar coisas na natureza, vivendo experiências na natureza. E, atualmente, faço mestrado para tentar entender como que se dá, como que se implica a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças no contato com a natureza. Mais do que só entretenimento, como que isso influencia no desenvolvimento das crianças. Quero agradecer à FAPESC pela bolsa, pela oportunidade de estar cursando mestrado e estar podendo me dedicar profundamente a esses estudos. E aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, fica a opção de procurar nas redes sociais e ver alguns registros, algumas fotos. É isso. Muito obrigado e até uma próxima.